Já estão no Chile a mãe e o namorado da jovem encontrada morta num hotel em Santiago. A causa da morte de Giovanna Elias Bardi, de 35 anos, ainda desconhecida. O corpo de Giovanna foi encontrado no quarto do hotel em que estava hospedada na sexta-feira. De acordo com o namorado dela, Giovanna viajou sozinha e iria passar quatro dias no Chile. Ela tinha retorno programado para sábado. O namorado e a mãe da tradutora já se encontraram com o cônsul do Brasil em Santiago para tratar da transferência do corpo. Outros dois casos de brasileiros que morreram durante viagem ao Chile chamaram a atenção neste ano. Uma família foi encontrada morta em um apartamento em Santiago no dia 22 de maio. E em junho, duas crianças morreram após serem atingidas por pedaços de uma rocha.